Pois o mundo me faz chorar Eu sinto o Espírito Santo Junto a mim para me consolar Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não merece ser Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não merece ser Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus